Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo do nosso Daily Cast Tô chamando o Daily Cast por enquanto Vamos ver, a ideia é que se firme o nome naturalmente Mas a gente quer trazer conteúdo diário pra você Topei esse desafio e tô no terceiro dia Então te peço que compartilhe esse canal com outras pessoas Tanto no YouTube quanto no podcast Lembrando que o podcast pode ser acessado Por qualquer agregador de podcast Já o YouTube não, é a única plataforma E você só precisa curtir o vídeo e compartilhar com os seus amigos Deixe também seu comentário Principalmente indicando um assunto que você acha relevante Pra gente poder tratar aqui Lembrando que a gente fala sobre mentoria pra artistas cristãos Então tudo que diz respeito ao ministério, à arte, à carreira do músico cristão Ou não, a gente pode tratar por aqui E hoje eu gostaria de falar sobre objeção Como é que se lida com a objeção Primeiramente vamos saber o que é isso De repente você tem uma ideia mirabolante Aquela ideia que você acha que descobriu o mundo Descobriu a mina de ouro E aí vai contar pra pessoa que você mais gosta E essa pessoa vem com um balde de água fria Despeja sobre você Aquele gelo todo Faz você se sentir mal Se sente menosprezado Se sente desamparado muitas vezes E sozinho Nem sempre as pessoas que tratam a gente dessa forma Estão querendo o nosso mal Eu mesmo já cansei de dizer Que ouvi uma frase de uma avó minha Que dizia que música não enche barriga Quando eu fui falar que o que eu queria ser E aquela voz trabalhou no meu inconsciente durante anos Fazendo com que eu tivesse escolhas ruins Por exemplo, participei de uma grande gravadora E pedi pra sair Porque eu mesmo não conseguia acreditar Que o futuro poderia ser bom pra mim na música Mas não quer dizer que as pessoas que falam isso pra você Querem o seu mal Essas pessoas querem te ajudar E muitas vezes elas encontraram um significado Encontraram um caminho Que não foi aquele caminho que você quer Aquele sonho que você quer realizar E elas tem medo Por terem medo que você sofra Muitas vezes elas duvidam de você Elas tentam colocar dúvida na tua mente Olha, veja bem Porque eu conheço fulano que sofreu muito E eu conheço outra pessoa Que de repente fez duas coisas ao mesmo tempo Bom, você deve saber do que eu estou falando Porque todos nós, de alguma forma, lidamos com isso, né? Existem, na verdade, dois tipos de objeções Que eu poderia classificar aqui pra você A primeira delas é aquela que os outros fazem a respeito de você Quando você chega com uma ideia, como eu falei E a pessoa vem e joga um balde de água fria E a segunda objeção é aquela que você mesmo causa E eu acho que essa é a pior Antes de você colocar as boas ideias em prática Você mesmo já chega com medo Com muitas vezes traumas Muitas vezes a própria procrastinação Não é um excesso de exigência de si mesmo No perfeccionismo É você falar Depois eu faço Quando eu sentir que eu estou preparado Só que você não vai sentir que está preparado nunca Essas objeções Elas têm que ser tratadas E muitas vezes A gente precisa desenvolver Outras Não técnicas Mas virtudes Pra poder lidar Com as próprias objeções Uma coisa que eu faço E tem até uma história sobre isso É fazer com que a objeção Se torne um desafio pra você Ah é? Não sou capaz? Vamos ver quem é capaz Mas você não tem que provar Pros outros Que você é capaz Você tem que provar pra si mesmo Que é capaz Há muitos anos atrás Eu estava num ensaio Com o Katz Barnea E nesse ensaio Eu lembro que o Simeon Era o cara que me apoiava muito Ele falava Brother Se aplica Porque os caras estão pegando No teu pé demais E tal E realmente estavam Depois que Tomate Entrou na banda O nível da música Do Katz Barnea Subiu muito E eu que tinha sido Escolhido Como se fosse um dos melhores Da minha região Pra poder estar Ali E de repente Me senti o mais fraco Dos músicos É assim que acontece Mas isso era coisa minha Não dos outros Chegou num ponto Em que a pressão Foi tanta Que eu mesmo pedi pra sair Eles disseram ali Não o brother Não o Jadão Que era meu tiozão Ele sempre ali me apoiando Estuda cara Estuda Mas os músicos da banda Começaram a falar Que eu não tinha swing Não tocava bem Você não toca nada Não sei o que Porque tinha outro cara bom Então podiam desprezar De repente Quem estava ali começando E tal Mas não vem ao caso O que eu estou aqui É pra falar De mim E eu pedi pra sair Mas ao mesmo tempo Eu lidei com aquela situação Da seguinte forma Eu fiz com aquela objeção Fiz com que aquela objeção Se tornasse um desafio Pra minha vida E eu comecei a estudar Estudar copiosamente Muito mais do que eu já estudava antes E eu tinha um objetivo Em um ano Eu quero voltar pra essa banda E eu vou ser convidado Não lembro se foi menos Não lembro se foi um pouquinho mais Mas o fato é que um ano depois Eu fui convidado A tocar de novo naquela banda Dei até uma certa desnobada Coisa de moleque Mas o fato é que deu certo Então se deu certo pra mim Pode dar certo pra você O que estão falando pra você? Estão falando que você não toca bem? Estão falando que os seus projetos E os seus sonhos não vão pra frente? Quem disse que não vão pra frente? Você conhece alguém Que tem um sonho parecido com o teu? Tem projetos parecidos com os teus? Executa uma arte semelhante A que você faz Ou guitarrista Ou vocalista E de repente Deu certo fazendo aquilo Se deu certo pra essa pessoa Pode dar certo pra você também Você só precisa descobrir O caminho certo E esse caminho Não necessariamente tem que ser Igual o da outra pessoa Porque ela tem os seus pontos positivos Ela tem a sua história Ela tem os seus caminhos Os caminhos delas São diferentes dos teus Mas você pode muitas vezes Fazer um estudo De caso De pessoas que deram certo E colocar isso no papel E depois fazer um estudo Uma análise O que pontos aqui Da história dessa pessoa Da trajetória dessa pessoa Que deu certo Tem a ver com a minha Ah, ele colocou Não sei quantos vídeos Na rede social Por dia Eu posso fazer isso? Tem a ver comigo? Eu gosto de fazer isso? Vou fazer também Ah, tal coisa Ele fez Ele foi em programas de auditório Se inscreveu em tudo que é Concurso de banda Ou de artista Não tem nada a ver comigo Isso eu não gosto E eu, Deio Particularmente Detesto esse negócio De competição Eu não gosto disso A única competição Que eu participei Da minha vida Foi um campeonato de jiu-jitsu Meu mestre era o Rocian Grace Eu fui Eu fui o vice-campeão paulista Mas o detalhe é que tinham três pessoas As duas primeiras competiram Eu competi com a segunda E perdi E ainda fui vice-campeão Tenho uma medalha até hoje E eu não preciso de competir Cada um tem seu caminho Tem pessoas mais competitivas Que as outras Eu não Como eu falei Não preciso disso Para mim Estabeleci Para a minha vida Que eu não iria competir E tenho levado minha vida Dessa forma E graças a Deus Tenho sido muito abençoado Você está me vendo aí Estou com a mão na frente Do microfone aqui Porque eu acho Que está ventando muito nele Espero que não tenha estragado O nosso áudio Bom gente Esse é assunto Que eu queria falar Sobre objeção Desenvolva a autoconfiança Ficar achando que você É menor que os outros Não vai te levar Tão longe O Winston Churchill Se eu não me engano Ele disse uma frase Algo parecido com Em toda a minha vida Nunca vi alguém Que não fosse melhor Que eu Em alguma coisa Então sempre vai existir Alguém melhor Que você Não se compare Porque você tem Seus pontos positivos Use-os ao seu favor De maneira que você Desenvolva a autoconfiança Necessária Para você Levar os seus sonhos Mais a sério Com mais foco Determinação Vai pra cima Vai pra cima Que Deus te capacitou Pra isso Deus te abençoe E até amanhã Valeu